salve galera do classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera vamos fazer agora invasão em de vingança base da rose bora beleza chegamos aqui na base o dark já é tá aqui se fora nossa já apareceu bem aqui na parte de cima da base acho que tem moto aqui se eu não me engano tá pra pegar a gasosa analisar aqui nada interessante sucesso tá ali ó tem uma moto mesmo tá graça só a garrafinha de água vazia aqui para pegar a gasolina se caso tiver opa cinco galãezinhos aqui coisa boa em mano beleza quase encheu vamos colocar aqui na moto aqui ó oi cadê haha não pegou o restante veio tudo veio tudo opa pega o negocinho eu vou encher o tanque aqui logo cadê vamos colocar aqui ó cinco agora eu coloco isso aqui eu fico com as minhas garrafas de água vazia também ó perfeito agora vamos pra lá vou levar essa moto já logo pra frente pra não ficar voltando aqui cara esse bom acho que não tem nada não tá eu não abri eu não da vez que eu peguei essa base aqui eu não abri ele não a gente vai estourar aqui aqui ó estourar aqui caraca ferramenta só foi uma pancada já quebrou moleque pra parede agora a gente vai quebrar aqui certo machadinho de level de pedra mesmo funciona quatro perfeito quebramos aqui agora a gente vai quebrar essa parte aqui ó bugou tá galera você viu por onde a gente entrou ali na base ali bugou o cachorro ele não entrou os zumbis também não vão entrar certo agora vamos quebrar essa parede aqui ó eu trouxe algumas machadinhas de ferro tá galera porque são três paredes aí que a gente vai quebrar de ferro tá daqui também agora é parede de ferro não parede de opa deveu dois né então vamos lá fazer a eliminação do dos zumbis opa pronto bss novinho aqui só depois pior que agora só tem um baú será que se é essa machadinha vai aguentar cara vai lá dar aqui vai eliminem eles aí tá tá aqui só da mordida violeta sucesso demais tá é vamos ver qual é esse pau aqui um pouco não tem nada tá galera eu sei que esse aqui tem um baú de tinta acho que esse aqui que tá o de tinta né a gente nem mano nem tem muita coisa aqui para levar dessa base não tá vou levar essas tintas pretas tintas amarelas vermelha uma só vou levar algumas verdes beleza vamos quebrar o baú aqui que dá para a gente quebrar vamos quebrar esse aqui também qualquer coisa eu pego o baixadinho das mensagens não tem problema não beleza pega esse aqui e é isso tá galera a base ela não é eu tô com bastante pilha mas eu vou levar certo vamos colocar algumas coisas aí na na moto será que veio mais zumbi galera tá travando ixi mano veio mais zumbi deixa o cachorro fazer a eliminação deles aqui tá prontinho já vai feita a eliminação deles tá colocar essas tintas aqui porque tinta preta aqui nessa conta eu acredito que eu tenho bastante tá mano mas não a conta do zero tem um pouco a tinta preta pelos outros bols aqui não são interessantes tá galera que tem é pintura de moto repetida vamos ver esses bols aqui na parte de baixo tá que os outros ali vai ter aqui vai ter tipo cadeado tá vamos ver aqui mostrar para vocês aqui eu pego a machadinha das mensagens tá aqui não tem nada de interessante parafuso será que meu machadinho vai dar aqui ó vamos lá pegar uma machadinha aqui das mensagens cadra você tá chegando no canal através deste vídeo aqui ó já se inscreva seja muito bem-vindo marque também as notificações para você não perder a novidade tá cadra ó nada aqui também vamos quebrar esse aquele outro baú ali para mostrar para vocês só tem tintura para quebrar todos né vamos quebrar todos mas eu pego mais uma machadinha com a tintura tudo repetida tá certo vamos quebrar deu mais uma hora de zumbi sério vamos lá já tá no 72 beleza olha aí vamos pegar essas coisas aqui tô precisando corda também quase no faro uma corda né galera então é isso tá esses outros bols aqui vamos ver se tem uma boa coisa neles opa quebrou vamos pegar mais uma machadinha aqui tá cadra se eu soubesse eu tinha trazido mais machadinho tá é que eu não ia quebrar esses bols aqui tá cadra eu já sabia a os bols certos né para poder tentar quebrar então olha aí certo nada interessante pegar esse quebrar esse daqui a 23 e vai vir um big one né para pegar esse aqui que eu tô precisando tá cadra por mais que seja pouco agora vamos quebrar tem esse um baú aqui e agora vem um big one né coro e deixa eu trazer ele para cá perfeito trazer ele para cá tá me vendo mano olha aí bastante coro e quebrar o outro ali ó e outro baú aqui ó e aí tá bem que a o machadinho deu certo caixote tá cadra então vamos pegar aquele reset daquele coro que ficou aqui ó cadê e aí big one calma calma não criamos pânico beleza então agora eu arrasto ele para cá e saiu correndo tá cadra saiu correndo que se ele me der um tapa ali já era moleque fechou então invasão realizada com sucesso e esse foram os materiais e que a gente conseguiu aí tá cadra abrir todos os bols é consegui bastante cor ainda né bastante coisas aí beleza então tamo junto grande abraço e fui valeu